Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gimme Poser, e aqui quem fala é a Darksia com vocês podem ver, e hoje gente vamos jogar A Hero End's Garden, não sei se eu pronunciei certo, mas é esse nomezinho que está aí embaixo no título do vídeo. Então pessoal, vou botar aqui o Português Brasil, porque vocês já viram que o meu inglês é horrível, e bora lá iniciar o joguinho, é um joguinho de Visual Novel Mobile, para quem não sabe, eu já trouxe vários outros jogos de Visual Novel aqui no canal, e também já trouxe jogos de Visual Novel Mobile também, então dá uma olhadinha para ver se você gosta de algum, vê lá nas playlists, e vamos começar. Era uma vez uma princesa que estava confinada em uma torre. Todas as manhãs sem falta ela cantava, sua voz alcançava todo o reino. Rumores sobre a princesa se espalharam, mas ninguém se atreveu a ir resgatá-la, pois todos sabiam sobre a bruxa da torre, a bruxa na torre, e o que aconteceu com todos que se atreveram a chegar perto. Ela governava suas terras com magia negra, invocando monstros do mal para proteger a torre. Ninguém se ascaria dessa forma, nem mesmo pela amável princesa. Até que um herói surgiu. Ele derrotou os monstros da bruxa, ele atravessou pelo campo da magia da bruxa, ele lutou e lutou e lutou, e desbravou todo o caminho até a entrada da torre. De dentro da torre, a bruxa o provocou. O que você pode fazer com essa espadinha? Eu posso derrotá-la! E o herói rapidamente avançou, mas antes que conseguisse atacar, um raio de magia veio do céu e todo o chão estremeceu. He-Man Vamos lá. O herói. Tava tudo indo tão bem. Eu cheguei na torre, tudo que eu precisava era derrotar a bruxa. Então teria salvo a princesa. Mas como foi que as coisas acabaram assim? Ah, não acredito que ele tá preso na torre. Oh my gosh! Ele ficou preso. Se você já acabou de se lamentar, poderia apressar-se e me deixar entrar? A madame me pediu pra te ajudar a reformar esse lugar. E você é? Por que eu deveria dizer meu nome a tipos como você? Tanto faz. Então vou te chamar de cara dos chifres. Eu exijo desculpas. Vamos, entre. Sinta-se em casa. Como esse jardim funciona? Estamos dentro da torre. É magia? Só isso? Sem explicação detalhada? Os donos foram piores do que eu imaginava. Certo, vai me ignorar. As plantinhas estão todas murchas. Os conteiros estão escuros. E a pobre árvore anciã está quase morrendo. Não se parece nem um pouco com o que um dia já foi. Eu prefiro não ficar aqui. Bem, não é como se eu também quisesse ficar aqui. Se aquela bruxa idiota... Se aquela... O que vocês criaturas do mal fizeram com minha voz? Não consigo falar. Que merda. Você é idiota ou o que? Não? Nem precisa responder. Eu já sei a resposta. Você já se esqueceu das condições que a madame lhe ofereceu? Ofereceu? Como se eu tivesse... Como se eu tivesse tido escolha. Você não pode falar mal nem da madame nem de qualquer morador enquanto estiver aqui. E não pode sair daqui enquanto não tiver ganhado dinheiro suficiente para consertar todo o estrague que causou. Mas, gente, mas como que eu vou conseguir dinheiro se eu não saio? Estrago que eu causei? Eu? Feriu os moradores, destruiu moradias e causou uma confusão generalizada. Vai cuidar desse jardim para ganhar dinheiro. Para começar, como eu deveria cuidar desse jardim? Olha só para isso. Nada vai conseguir crescer nisso. Para ser honesto, não tem muito o que eu possa fazer com o jardim nesse estado. Mas, apesar de tudo, tenho poção suficiente para rejuvenescer um desses canteiros. Só um, mas já é o começo. Poção? Isso é algum tipo de magia esquisita? É magia, mas não é esquisita. Se você está dizendo, vai lá e faz suas paradas esquisitas com magia. Não tem o dia todo. Pelo contrário, você ainda tem muitos dias, até porque não vai deixar esse lugar enquanto tudo não estiver reparado. É só um modo de dizer. Só usa esse negócio logo para você ir embora e eu poder ficar preso nesse jardim para sempre. Feliz agora? Por que eu estaria feliz? Eu gostaria que os reparos fossem feitos assim que possível, sem atraso. Não foi isso que eu... Sabe de uma coisa? Eu desisto. Só usa a poção e me diz o que fazer. Era isso que eu tinha em mente. Mas o quê? Funcionou, graças a Deus. Esse canteiro vai ser fértil de novo. Aliás, estou com uma semente. Tente plantá-la. Quando voltar a respirar normalmente, por favor, plante-a. Bom, me desculpe por levar um susto por causa dessa bomba mágica de fumaça. Achei que tinha dito que usaria uma poção. Foi uma poção, mas uma potente. Pelo menos me avise antes da próxima vez. Vou tentar me lembrar disso. Só me dá semente? Toma. Coloque-a no canteiro. Toque no canteiro para ela contar semente. Então, gente. Esse negócio de tocar aqui... Ah, foi. Eu estou apertando, eu não estava indo, gente. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Uau. Isso foi rápido. Ela é mágica. Agora é só esperarmos crescer em algumas frutinhas. Para quê? Para que você possa cultivá-las para a madame. E ela vai me pagar pelas frutinhas? Não. O quê? Por que não? Porque isso é parte do processo de treinamento. De qualquer modo, é você quem deveria pagar a madame pelos ensinamentos. Hum? Hum? Tá bom. Vou colher suas frutinhas idiotas. Toque na frutinha para colher. Aqui, sua frutinha. Hein? O cara que eu chefei foi embora. O que eu deveria fazer com essa frutinha estúpida? Oh, o sino da loja tocou. Por que ninguém está indo atender? Espera aí. Acho que sou eu quem deveria ir. Até porque sou o único aqui. Ah. Acho que eu deveria ir checar esse sino. Você poderia parar de tocar o sino? Espera aí. Não tem ninguém aqui. Então quem é? Hum. Ah. Vai embora, criatura, viu? Hum. Hum. Era você quem estava tocando o sino? Hum. Você não fala? Hum. Mas então, o que você quer? Hum. Espera aí. Você está segurando algo? Isso é para mim? Hum. Balance a mão para sim e sacuda o corpo para não. Hum. Você ao menos entende o que eu digo? Caraca. Ah, só me dá isso. Vamos ver. Cheque a lista de pedidos. Balance a mão para sim e sacuda o corpo para não. Cheque a lista de pedidos. Que lista de pedidos? Tinha algo assim no jardim? Eu acho que deveria dar uma olhada, já que não tenho nada para fazer. Lista de pedidos. Ah, tem um registro aqui que diz pedidos. Talvez seja isso. O que diz aqui? Vamos lá. Pedido. Se entregar gotamora. Pedido entregue. Pedido entregue. O que? A frutinha sumiu? Isso é porque você entregou a frutinha para o pedido. O que? Não apareça de novo? Não apareça do nada desse jeito? Eu não apareci do nada. Acabei de dar uma olhada no resto do jardim. Essa área parece ser a que sofreu menos danos. Talvez a árvore anciã protegeu as pontas próximas a ela. Esse lugar, apesar do incêndio, parece que foi protegido. Acho que a árvore anciã não estava muito bem. Hum. Você deveria dar uma passada na loja também. Os reparos vão estar nessa lista. Adeus. Espera. Cara, qual é a dele? Ele podia ao menos ter me falado onde ficava a loja. Ah, tem esse livro escrito loja. Tá. Loja. Dinheiro zero, ajudante zero. Cliquei. Hum? Ah, um monstro? Para trás. Eu posso ter... Eu posso... Não, eu posso não ter minha espada, mas eu... Miep. Hum. Miep. Maldição. Até que é um pouco fofinho. Miep. Entramos em um impasse, então. Não vou te machucar se você não me machucar. Ei, o que é isso na sua boca? Deixa eu ver isso. Esse é meu ajudante. O nome dele é Souty. Embora as plantas precisem de uma presença humana para crescer, elas podem ser colhidas por monstros. Meu ajudante vai ajudá-lo no cultivo das plantas. Sinto-se livre para me agradecer pela generosidade. Quê? Você é um dos lacarres da bruxa? Miep. Você não me engana, ela te mandou aqui para... Ah, eu não me importo mais. Você consegue colher as plantas, certo? Miep. Certo, então você vai fazer isso. Eu vou dormir. Miep. Me acorde quando tiver terminado de colher tudo. Ah, que cochilo gostoso. Vamos ver quanto aquele carinha conseguiu colher. O nome dele é Souty. E o Souty não colheu nada. O quê? Não entre do nada assim. Eu vou entrar e sair como eu quiser. Esse é o jardim da madame e ela me instruiu a ficar de olho no seu progresso. Certo. Por que aquele carinha não... Souty. Por que o Souty não colheu nada, então? Você não leu o recado da madame. As plantas precisam de presença humana para crescer. Você adormeceu, então não havia presença humana. Por isso não houve coleta de nada. Então, a menos que eu sente aqui e fique olhando essas coisas, elas não vão crescer. Caraca. Não. Elas não vão. Se você estiver... Se você estiver... Não estiver... Não. Se você estiver... Não estiver aqui... Se você estiver... Não estiver aqui... Não entendi, gente. As frutinhas não vão crescer e Souty não vai colher nada. Além disso, é mais rápido você colhê-las porque Souty é pequeno e não consegue colher tão rápido assim. Ele só consegue trabalhar em um canteiro de cada vez. Você pode instruí-lo a trabalhar em diferentes arbustos usando a loja. Então, eu tenho um ajudante inútil, maravilha. Não chame Souty de inútil. Ele está dando o melhor de si. De qualquer modo, eu só passei para lembrá-lo que a madame abriu o jardim novamente. Gente, pelo amor, né? O bichinho já está me ajudando. Abril? Significa que está aberto para negócios. O povo da cidade pode aparecer com pedidos. Elas vão automaticamente aparecer na sua lista de pedidos. Então, fique de olho na lista a fazer. Eu provavelmente teria alguns para você no futuro. Ah, você tem alguns pedidos também? Galhudo. Meu nome não é Galhudo. Não é problema meu. Você nunca me disse seu nome? Só entregue as plantas dos pedidos. Ou você não poderá deixar esse lugar. Você vai ser pago de acordo com os pedidos que concluir. Vixe, que cara chato. Mas acho que ele está certo. Se eu quiser sair daqui, vou ter que fazer o que a bruxa mandar. Eu não gosto disso, mas estou preso aqui a menos que eu faça isso. Acho que ele deve começar a minha vida de jardinagem. Deixa eu ver aqui se tem. Gente, é muito. Deixa eu ver aqui se tem pedido. Entregar. Ah, ele está coletando para mim. Eu estava colhendo uma de cada vez, mas é só apertar o sexto. Vai muito, muito rápido. Agora eu vou ficar coletando aqui. Olha, eu coletando algumas. É, seria bem interessante assim, né? Ninguém não teria mais fome, né? Se tivesse isso, né? Você ficar olhando as frutas nascerem assim tão rápido. Ah, acho que eu já tenho pedido, né? Foi. Ah, tem gente lá na porta. Não tem ninguém aqui. Ah, é você de novo. Tem outro bilhete para mim, pelo visto. Certo, você não pode falar. A bruxa também te amaldiçou ou algo do tipo? Certo, não pode falar. Vou pegar o bilhete então. Vamos ver. Aqui está o pagamento pela entrega. E no verso do papel, nada. Só isso? Sério? Por que eu estou fazendo isso? Olha, eu estou com vintezinho, hein? Ali. Pronto. Olha, tem gente lá na porta. Não tem ninguém aqui. O que quer dizer que... Espero que tenha um pouco mais de dinheiro para mim dessa vez. Gente, é uma gorjeta aí, ó. Estou ralando lá, hein? Acho que isso é um não. Aliás, por que você está fazendo esses favores para a bruxa? Eu não sei como vocês monstros se divertem. Mas, tipo... Não pode ser assim, certo? Aposto que ela nem mesmo paga você. Tenho que ser honesto com você. É muito esquisito conversar com alguém que não te responde de volta. Você está vivo? Certo? Você não é algum tipo de dispositivo esquisito que a bruxa fez? É? Você, ao menos, tem um nome? Talvez seu nome seja Monstro? Momo? N? Eu não sei por que me dou o trabalho. Eu vou pegar o bilhete. Está escrito a mesma coisa que da última vez. Ao menos, me parece que consegui um pouquinho a mais de dinheiro. Mas ainda vai levar uma eternidade para conseguir dinheiro suficiente para consertar tudo. Ó, assim, um pouquinho a mais, entendeu? Trinta? Ó, deixa eu fazer... Delívia, vinte gotamas. Foi. Vamos lá. É você de novo? Já foram três entregas até agora, sem contar com a primeira, quando o Gatulho estava aqui. Digo, o cara com a galha de chifre, ele não me disse o nome dele. Ele não voltou desde então. Eu acho que eu consigo entender o porquê. Eu não iria querer falar comigo também, se eu fosse ele. Digo, eu não destruí a cidade de propósito. Bem, acho que destruí sim. Mas eu não sabia, eu não... Ninguém me disse nada sobre isso. Derrote os monstros, mate a bruxa e salve a princesa. Era para ser tão simples, mas... Enfim, o que eu quero dizer é que... Eu acho que mereço isso. E poderia ter sido muito pior. Não sei por que eu estou te contando tudo isso. Até onde eu sei, você nem consegue me entender. Mas se eu conseguir, obrigado por me ouvir, eu acho. O que eu estou fazendo... Vou pegar o bilhete, obrigado. Vamos ver o que diz aqui. Aqui está o pagamento pela entrega. Exatamente a mesma coisa das duas últimas vezes. Espera aí, tem algo escrito no verso também. PS, o nome dela é Hera. Então essa coisa, ou ela, eu acho, consegue me entender. Por que você pensaria diferente? Podemos ser monstros, como vocês humanos nos chamam. Mas isso não nos torna insensíveis. Mas de onde foi que você surgiu? Da clínica que você destruiu no meio do tumulto que causou pela cidade. Eu não causei um tumulto. Esquece. Eu não me importo o suficiente para me importar com isso. Então por que você estava na clínica? Você está doente ou algo do tipo? Eu acho que você consegue desuzir pelo meu jaleco. Sou um médico. Foi a minha clínica que você destruiu. Ah, eu consegui obter poções o suficiente para reflorescer mais um canteiro. Eu passei por aqui para usar a poção, mas eu acabei encontrando você tendo uma triste conversa unilateral com a Hera. Bem, não é como se eu tivesse mais alguém para conversar, tá bem? Espera um pouco. Desde quando você estava me espionando? Eu não estava te espionando. Você estava conversando em um lugar público. Hum. Você sempre é assim? Assim como? Esquece. Vem logo e faz o que você precisa precisar com sua poção, Galhudo. Meu nome não é Galhudo. Tá, mas você não me disse o seu nome. Disse? Do que então eu deveria chamá-lo? Como eu disse, eu sou um médico. Certo, vamos. Entre, doutor Galhudo. Não foi isso que eu quis. Anda logo, eu vou te trancar de fora. Tá bom, me dá só um segundinho para que eu possa... Ah, funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente da primeira vez também, mas ainda é bom garantir. Tudo certo? Eu disse, me dá um segundo. Certo. Tudo... Você está pronto agora? Sim. Ótimo. Plantei essa semente. Ô, gente. Foi. Esse negócio de clicar na tela. Esse arbusto é rosa? De verdade? Como eu disse antes, elas são mágicas. Mas que tipo de planta é essa? Você não sabe? Isso é um pé de botão moura. As frutinhas são muito conhecidas por suas propriedades medicinais. Eu acabei de receber um pedido por algumas hoje, que é o motivo pelo qual eu trouxe a semente. Eu vou te pagar por uma entrega. Mas, de quem você está recebendo pedidos? Digo, sua clínica está toda acabada. Você não deve ter pacientes indo lá, certo? As pessoas não deixam de ficar doentes porque a clínica está fechada. De qualquer modo, mesmo enquanto a clínica estiver aberta, a maioria dos meus pedidos vinham de humanos sem magia. O quê? Sério? Sim, é engraçado como humanos odeiam magia, mas não hesitam em usar os seus benefícios. Botão moura são ótimas para curar doenças leves e manter o corpo saudável, então são muito populares. Os médicos humanos geralmente fazem xaropes com elas. Eu... Sim? Esquece. Eu vou voltar para o serviço, se me dá licença. Hum... Vamos lá. Eu tenho que ter 30 gata moura, beleza? Que dali é bem mais. A gente está na entrada agora. Ah, aí está você. Era, certo? Então, você tem um nome e consegue entender o que eu digo, mas não consegue falar. O que foi? Não consegue falar minha língua? Mas se fosse esse o caso, como você seria capaz de me entender? Quer dizer, nós já sabemos que você consegue me entender. Então, você poderia acenar para sim e balançar para não. Ou eu posso simplesmente continuar falando sozinho e funcionando também. Mas então, como você e a bruxa se comunicam? Ah, eu acho que se ela é uma bruxa, então ela deve ter algum jeito mais que o sinistro de comunicar com você. É, não estou dizendo que o jeito que você se comunica é sinistro ou algo do tipo. Digo, você tem que admitir. Você parece um pouco assustador assim dizendo. Quer dizer, você tem um formato muito estranho. Nossa. Ah, espera. Caraca. Ela foi embora. Também, né? O que o bonito foi falar. Ok. Acho que eu posso ter soado meio ofensiva, assim dizendo. Eu não deveria. Ah. Você me deu um susto. Acho que ela foi escrever no papel. É. Sobre o que eu disse antes. Me desculpe. Não é como se você pudesse fazer algo sobre sua aparência. Mesmo se... Me desculpe. Estou falando besteiras de novo. Me desculpe por ter dito aquilo. Vou pegar o bilhete. Vamos ver. Dinheiro para entrega, blá, blá, blá. Tem algo escrito no verso de novo. P.S. Hera acha que humanos têm um formato muito estranho também. Mas ela acha fascinante e não assustador. O quê? Humanos têm um formato estranho? Nós somos perfeitamente normais. Essa monstra realmente acha que todos os humanos são esquisitos? Não é como se nós todos parecêssemos iguais? Eu não acredito que estou sendo incluído numa categoria de humanos em geral. Estou ficando irritado só de pensar nisso. Da próxima vez que aquela mocha voltar, eu vou dizer a ela que... Vou dizer a ela que ela é uma... Eu vou dizer a ela como... Eu vou... Eu odeio essa maldição idiota. Olha lá. Eu tenho 150. Consertar a entrada é 200. Nossa. Estou longe. Deixa eu ver se tem pedido. Nossa. 50. E aí, gente? O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Comenta aí o que vocês estão achando do joguinho. Deixa aquele like que ajuda bastante aí no canal. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos. Para estar fortalecendo aí. Deixa eu entregar aqui, ó. Pedido entregue. Olha lá. Vou lá. Eu trouxe os frutinhos estúpidos, Galhudo. Ah, perdão, doutor Galhudo. O quê? Você conseguiu as frutinhas? Bem, sim. Foi o que você pediu, certo? Você acha que eu quero ficar preso jardinando para o resto da minha vida? Não, mas eu imaginei que você tentaria acabar com a maldição para se levar ao trabalho. Bem, estou trabalhando, tá? Tome suas frutinhas estúpidas. Obrigada. Aqui está o seu pagamento. Isso é tudo? Acho que sim, pelo menos por agora. Essa remessa não vai durar muito, então vou colocar outro pedido. Sim, ao seu dispor e blá blá blá. Já que eu não tenho escolha? Entendi. Entendeu? O que você acha que está entendendo? E sumiu. E sumiu. Acho que eu vou checar o que o novo pedido do Galhudo. Nossa, ele me pagou muito pouco. 15. Então, gente, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Ajuda aí compartilhando. Comenta bastante aí que logo vou estar trazendo mais vídeos desse jogo aqui no canal. Um grande... E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau. 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 Obrigado.